Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre a vantagem alvo na mira. Essa tem sido uma das perguntas mais frequentes nesta temporada, e muitos jogadores afirmam que essa é uma excelente vantagem, enquanto outros acham que não vale a pena utilizá-la. Então no vídeo de hoje nós vamos ver como essa vantagem funciona, e se ela passa a ser uma boa escolha para aumento de dano. Então atualmente essa vantagem está presente em algumas armas, em dois fuzis automáticos, a carabina do sétimo serafim e a Lord Brock, em uma submetralhadora que é a confronto prolongado, e finalmente em três metralhadoras, a avalanche que era uma recompensa do evento de alvorada, a horizonte terminal que é uma recompensa da nova masmorra, e finalmente a escapada readaptada que nós estaremos utilizando neste vídeo para os testes, que é uma recompensa do conteúdo sazonal. E o que essa vantagem nos diz é que o dano aumenta em proporção ao tempo em que a mira desta arma permanece no alvo, e apesar dessa descrição simples, entretanto ela não está correta. O dano da sua arma aumenta conforme você sustenta disparos e acertos contra este oponente. Então não adianta apenas você mirar no alvo, isso não vai trazer nenhum benefício, e também caso você erre algum disparo, o benefício será perdido. Então aqui nós já temos um ponto positivo e um negativo. O ponto positivo é que para a ativação desta vantagem, nós nem mesmo precisaremos de uma eliminação, como seria o requisito de outras vantagens. Entretanto errar seus disparos ou enfrentar um alvo mais móvel, pode significar que você não consiga acolher esses benefícios. E falando neles, qual é o aumento de dano proporcionado por esta vantagem? Peço que vocês olhem no exemplo, que está desacelerado, e com a metralhadora, após o nosso décimo disparo, cada acerto passa a produzir um valor diferente, um valor aumentado em relação ao disparo anterior. Assim que nós conseguimos esses primeiros 10 acertos, nós temos então o alvo na mira vezes 1, e aqui imediatamente nós ganhamos um benefício de aumento de dano de 17%. E nós conseguiríamos acumular esta vantagem até o vezes 5, e vai nos proporcionar um aumento de 40%, o que é um aumento bastante significativo para vantagens de armas lendárias. Então notem que, mesmo que você consiga apenas o primeiro aumento, esse já é um valor de aumento que é competitivo. Por exemplo, vantagens como frenesia ou arma por pau vigoram muito próximas desse valor. Então mesmo que você não consiga ir além com esses aumentos, você já estaria colhendo um benefício decente. Entretanto aqui cabe uma observação muito importante. Mesmo estendendo o carregador dessa metralhadora para 97 disparos, eu ainda assim não fui capaz de colher o benefício vezes 5. Para isso eu acabei tendo que equipar o artefato bélico de aço, que é a armadura exótica do titã, que recarrega parte do carregador de metralhadoras após algum tempo, para descobrir o máximo de acúmulos e o máximo de benefício. Então na prática, atingir esse valor máximo, esse 40% de ganho, pode ser difícil. Mas isso não quer dizer que você não estará ganhando um benefício que vai te servir bem. Também vale a pena citar que embora esse primeiro patamar de aumento de dano aconteça após 10 disparos, os acúmulos vezes 2, vezes 3 e assim por diante, vão acontecer apenas após 20 disparos. E é claro que esse montante será proporcional ao tipo de arma que você está utilizando e o tamanho do seu carregador. Mas ainda assim, atingir o primeiro patamar é mais fácil do que atingir os demais. Como uma última observação, vale a pena citar que essa vantagem possui uma versão melhorada na fabricação, mas infelizmente eu ainda não fui capaz de desbloquear uma arma que tenha acesso a essa vantagem para criar. De acordo com a descrição, isso vai aumentar o nosso potencial de aumento de dano, e eu estou bastante curioso em saber se nós teremos um aumento nesse primeiro acúmulo. Caso com um único acúmulo nós já conseguíssemos um aumento de 20%, essa vantagem seria ainda mais fácil de recomendar. Então meus amigos, a alvo na mira pode ser uma boa escolha de vantagem dependendo da arma. Muitas vezes você vai estar colhendo apenas o mínimo de aumento de dano que essa vantagem proporciona. Então em armas como fuzéis automáticos ou submetralhadoras, em que você consegue os benefícios de tapa e tiro ou chacina facilmente, pode ser mais confortável colher esses benefícios maiores, mas sempre mantê-los no máximo. Por outro lado, as metralhadoras lendárias hoje em dia tem função de limpeza dentro do jogo, e o alvo na mira funciona justamente em fases de DPS, onde seria talvez o maior ponto fraco dessas armas. Então você vai continuar tendo um excelente potencial para lidar com os oponentes mais fracos, mas essa vantagem vai compensar o seu dano contra os alvos mais poderosos. Infelizmente, entretanto, as metralhadoras lendárias não são boas ferramentas de DPS hoje em dia. Para conseguir valores competitivos com elas, nós seríamos obrigados a construir quase que uma build, sacrificar também o nosso slot de armadura exótica ou algo parecido. Então pode depender da sua preferência pessoal, das armas que você está utilizando, mas o benefício de dano concedido traz um bom valor inicial, que você vai conseguir colher facilmente e sem a necessidade de nem mesmo uma eliminação, e um excelente valor com o máximo de acúmulos, que, entretanto, será muito mais difícil de você alcançar. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! Um grande abraço a todos.